Salve galera, eu fiz alguns vídeos aqui no canal sobre o site da Redbubble, que é uma loja onde você manda os seus desenhos, as suas ilustrações e ele é vendido em forma de produtos aí, vários tipos de produtos e você ganha uma comissão Bom, eu fiz um vídeo aqui e muita gente comentou aí, queria saber como que faz essas artes, como criar arte uma galera aí querendo aprender a criar arte, então eu vou fazer aqui uma playlist com passo a passo aí eu vou criar uma arte junto com vocês, vou criar uma estampa aí de uma camiseta pegar uma foto aí, transformar em vetor, fazer uma arte aí e fazer do zero aí junto com vocês, beleza? para fazer isso a gente vai usar o Illustrator no computador, no celular fica meio complicado você criar uma estampa aí, então o conselho que eu dou aí para a galera que quer começar a trabalhar com essas coisas compre um computador, compre um notebook, pode ser um notebook usado eu fiz um vídeo aqui falando como você comprar um notebook usado com garantia com garantia aí como se fosse um novo e com preço bem abaixo vou deixar aqui no card para você dar uma olhada então a gente vai fazer aí no Illustrator no primeiro vídeo eu vou só falar sobre o Illustrator mostrar as ferramentas básicas aí que a gente vai usar depois a gente vai começar a criar essa estampa aí, né? do zero é... processo aí que leva acho que uma hora aí mas eu vou dividir em vários vídeos eu vou mostrar o passo a passo que eu faço para criar as estampas então eu vou deixar aqui a playlist esse vídeo já vai estar na playlist, né? então acompanha aí essa playlist espero que vocês possam aprender aí a criar as estampas que vocês querem aí, né? e que possam vender bastante aí na RedBugle possa estar ganhando uma renda extra aí, beleza? então é isso acompanha aí, tamo junto valeu e fui